Não adianta roncar de brabo, porque tudo passa, inclusive o sucesso. É, primeiro erro, o cara tá lá no topo do negócio e o que ele faz? Troca o número de telefone. Eu já vi muito artista roncar de brabo. Vamos para mais um vídeo de Dicas do Batata. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre roncar de brabo. Para quem não conhece essa gíria, eu vou falar para vocês o que significa roncar de brabo é ser marrento, aquela pessoa que é cheia de marra. Sabe como é que é? E tem vários artistas que caem nessa, principalmente quando está no auge. Por isso que às vezes a gente bate palmas para artistas que estão em cima, que não metem marra com a galera, que não ronca de brabo. A gente tem que bater palma quando aparece. Não vou generalizar, não são todos, tá certo? Mas digamos que a grande maioria acaba caindo nessa cilada, digamos assim. Por quê? Porque geralmente o artista fica todo o tempo lá tentando emplacar uma música, tentando fazer com que a carreira dele decole e tudo mais. Mas quando ele chega lá, onde ele almejava chegar, o cara fica o dono do mundo, né? O cara fica o dono do mundo. Então, o que eu vou dar dica para vocês? Que almeja chegar no sucesso, na fama, com a música bombada, tá certo? Qual é a dica? Batata, fala para mim. Quando você chegar lá, que é o momento de você ajudar as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer puxar, as pessoas que te ajudaram lá atrás também. É no momento que você está aqui, digamos assim. É nesse momento que você tem que fazer o lobby. Por quê? Porque amanhã ou depois, você... Caso você não esteja fazendo mais sucesso, porque a gente ora, a gente fica aqui na torcida, para que a gente faça sucesso para sempre. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A vida artística tem que ser os altos e baixos. Então, caso você não esteja fazendo mais sucesso, a galera vai te abraçar. Por que não, pô? O artista tal, na época que estava no auge lá, pô, deu mó moral, fortaleceu a galera, atendeu todo mundo. Porque o erro é... Primeiro erro, o cara está lá no topo do negócio e o que ele faz? Troca o número de telefone. Aí você já não acha mais ele. Aí você manda um direct. Ei, meu parceiro, como é que está? E aí, minha amiga? E aí, como é que estão as coisas? Visualizado e não respondido. Ah, não tem mais tempo. Ah, são muitos compromissos. Ah, minha agenda está lotada. Não sei o que, não sei o que lá. A gente sabe disso. Eu também tenho compromisso pra caramba. Eu, além de DJ, de produtor, sou empresário de vários artistas. Eu faço gestão de carreira de vários artistas. Eu faço planejamento, projetos, produção musical. E eu atendo todo mundo. Na medida do possível, é lógico. De repente, nesse momento, estão me chamando no WhatsApp agora. Mas como é que eu vou atender? Eu estou fazendo um vídeo. Mas quando eu acabar de fazer o vídeo, eu vou lá e respondo a galera. Entendeu? Então, não adianta roncar de brabo. Eu já vi muito artista roncar de brabo. Produtor musical também. Entendeu? DJ que estourou uma musiquinha. Meu irmão, tu não consegue falar com o cara de jeito nenhum. Passa um tempo. Passa um ano. Passa dois anos. Passa três anos. A realidade já não é aquela. As produções que o cara está fazendo, já não estou emplacando mais. Aí ele já está naquele momento ali. Aí eles vêm procurar a gente. Eu, né, eu, batata, né, faço por menos e vou lá, ajudo, falo o que você está precisando. Também se o cara não foi muito filho da puta assim, né? Porque se ele foi muito filho da puta assim também, é poucas ideias também, né? Também visualizo e não vou responder. Mas na maioria das vezes eu tenho aquele coração mole, vou lá. Mas nem todo mundo é que nem eu. Então, pô, mas quando eu estava famoso, todo mundo me ligava. Aí agora, pô, ninguém me atende mais, ninguém me dá uma força. Mas, opa, pera aí, você ajudou a galera lá atrás? Quando você tinha condições de ajudar, você atendeu a galera? Você atendeu as ligações? Você respondeu, deu retorno no WhatsApp? Em nenhum momento. Não respondeu ninguém. E agora? Você está entendendo, então, rapaziada? É a dica. Então, tomara que quem esteja assistindo esse vídeo, sejam pessoas que estão chegando e pessoas que já estejam no auge. Porque a galera, tudo, me segue aqui também. A galera do meio, do meio artístico, de cantores, as cantoras. Muita gente me segue aqui. E tomara que eu consiga alcançar, né? As pessoas certas pra isso. E quem já sabe fazer o negócio direito, aquele lobby bonitinho, atende a galera, quem é sangue bom, dá essas dicas também que eu estou dando. Passa também pra frente, entendeu? Pra galera ficar ligada. Então, a dica de hoje é, não adianta roncar de brabo. Por quê? A gente tem que entender o seguinte. Artistas passam. Uns permanecem. Mas nem todos têm esse privilégio. Agora, o produtor musical está aqui. Você está entendendo? Você pega aí, por exemplo, um cara que eu sou muito fã. Rick Bonadio, por exemplo. Um puta de um produtor musical. O cara fez Foi Mamon nas Assassinas. O cara fez Charlie Brown Jr. O cara fez NX Zero. O cara produziu todo mundo. Como você pode imaginar da música? E o cara está dando as porradas dele. Aí, pouco tempo agora, que é o Smith, Vitor Clay. Por quê? Porque o produtor, ele fica. Então, rapaziada. Vamos dar mais valor aos DJs. A galera que faz aquela produção maneira. Entendeu? É mais ou menos por aí, tá? E vamos que vamos... Ah, pelo amor de Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tá certo? Se inscrevam lá. Ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo de Dicas do Batata. Outra coisa. Eu quero que vocês me deem aqui... É... Façam perguntas, né? Que eu vou tirar a dúvida de vocês nos próximos vídeos. Batata, eu gostaria que você fizesse um vídeo falando disso, 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 disso. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Isso aí foi mais um vídeo de Dicas do Batata. Pou! Dicas do Batata